Oi, oi, quarto ano! Vamos iniciar nossa aula de ciências. Pegaram o livro? Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos naturais, físicos ou químicos, que tem aqui na página 95. Todas as transformações que acontecem com as mais diversas matérias são consideradas um fenômeno, ou seja, um acontecimento que pode ser observado, escrito ou explicado. Os fenômenos podem ser naturais, não naturais, físicos ou químicos. Sim, fenômenos naturais são aqueles que acontecem sem a intervenção humana do homem, ou seja, acontece naturalmente, dependendo apenas da natureza. Exemplo, a chuva, a metamorfose de uma borboleta, o crescimento de uma planta, a gestação ou o nascimento de um bebê, entre outras coisas que existem também. Os fenômenos naturais não podem ser confundidos com desastres naturais. Precisamos entender que desastres naturais são ciclones, os terremotos, tá, crianças? E também são fenômenos naturais. Mas nem todo fenômeno natural é um desastre. Vocês têm que saber isso, ok? Os fenômenos não naturais são todos aqueles que acontecem por intervenção ou a ação do homem. Por exemplo, a luz elétrica, os carros, os prédios e entre outras. Porém, existem casos em que os fenômenos se misturam. Vocês têm que prestar atenção nisso. E nós já vimos e ouvimos falar um deles, que é o efeito estufa. Enquanto alguns estudiosos dizem que o efeito estufa é 100% natural, outros afirmam que ele depende dos gases que nós, seres humanos, provocamos. E enviamos também, emitimos para a atmosfera. É justamente o caso do nascimento dos berês. Sim, que por mais que nós saibamos que ele acontecerá naturalmente, independente de um médico, de um hospital, de uma parteira, ainda assim, hoje, a medicina auxilia nesse momento, interfere para que a mulher passe por um mal sofrimento durante esse nascimento do bebê. Que é para ser apenas um momento de felicidade na família, não é mesmo? Os fenômenos físicos são aqueles que modificam o formato, ou seja, o estado físico da matéria, em sólido, líquido ou gasoso, que nós já estudamos. Temos o exemplo da água. A água é formada por átodo de hidrogênio e outro de oxigênio, o H2O. Sim, mesmo que ela se transforme do estado líquido para o sólido, ou para o gasoso, ou do sólido para o líquido, ela continuará sendo água, não é verdade? Continuará sendo formada por H2O. Outro exemplo é o papel, que é formado de celulose. Se nós amassarmos um papel, peguem um papel aí na casa de vocês e amassam todinho para vocês verem, ele mudará o seu formato, mudará o visual, não é verdade? Sua aparência, ele ficará todo amassadinho. Agora, ele está bem pequeno e amassadinho na sua mão. E mesmo que vocês tentem abrir novamente, ele continuará diferente, ele não vai ficar mais lisinho como ele era. Porém, não deixará de ser papel, não deixará de ser celulose. Já os fenômenos químicos produzem novas substâncias, transformando a matéria como papel em outra matéria. Como por exemplo, para transformar uma matéria, o papel, como vocês vão ver aqui, ele ao ser queimado, ele deixará de ser papel e é constituído com celuloses e agirá como oxigênio presente no ar, como vocês podem observar. O vapor de água, como vocês podem ver presente na fumaça, também faz parte. Além do carvão que fica, que são aquelas cinzas, o pozinho que fica do papel queimado, vocês já observaram, né? Isso altera quimicamente a natureza dessa matéria, que antes era celulose e agora é fumaça, cinzas, gás carbônicos e vapor de água. Então, crianças, é isso que a tia tinha para falar sobre matérias hoje. Vamos ficar por aqui, senão a aula fica muito extensa. Na próxima aula, vamos fazer atividade referente aos fenômenos naturais físicos ou químicos. E quando retornarmos à escola, vamos fazer, quer dizer, vamos fazer algumas experiências referentes a isso que a tia falou hoje aqui.